Na cobrança, os zagueiros do Figueirense estão na área. Batiu para a bola Ramon, é na segunda trava, no toque de cabeça, gol do Figueirense! Volta Edson, chegou e testou forte para o gol, nada pode fazer o Juninho, a bola foi no canto. E o Figueirense faz 2x1 no Gama em Brasília, que beleza de gol! Marcelo Beraba, mandou para a área, Edson tirou bem no lance. De uma interferência, de uma participação no resto do elenco do Figueirense, muito grande. Já já tem o gol de Souza, o Figueirense largou na frente, um gol do Rui e o Gama empatou com Neto Potiguar. O gol do Figueirense foi aos 7 e o gol do Neto Potiguar aos 16. Olha o Potiguar de novo, chuto! E o gol é pela Copa do Brasil. Gol de Magrão para o Corinthians. Nos aflitos náuticos 0, Corinthians 1. Daí saiu o adversário de Figueirense ou Gama nas quartas de final. E vai pintar cartão amarelo aqui. Um gol de Rui e o Gama empatou com Neto Potiguar. Lembrando que na ressacada segue 0 a 0, Havaí e Atlético Mineiro no show do intervalo tem os melhores gols. 36 minutos, você que está ligando a TV nesse momento. O Figueirense abriu o placar aos 7 minutos com o Rui. Estava muito bem no jogo, teve a chance de marcar o segundo gol. O primeiro corrigiu que não está dando certo. E o Gama está chegando com muita facilidade ali na defesa do Figueirense. E não pode porque o Figueirense está congestionado naquele... E diz por pouco, por pouco, ele não pega a bola tocada pelo Ramon. E aí vem contra-ataque do Gama, vem contra-ataque do Gama. Está se saindo. Olha a chance. Nunes foi para dividido e a bola saiu. Márcio Goiano. Tentativa com o Ricardo Araújo. E aí o Figueirense já se... Olha o Alex Silva. Matou bonito no peito. Jogou ali por dentro o Richarlison. Girou para cima da marcação. Mas a cobertura do Edson. Toca curto ali com o Thiago... Do tamanho do Morumbi no Leandro. Isso porque o Leandro fez um golaço. Olha o Hernanes aqui. Agora foi rapidinho, tocou ali para o Dagoberto. Bola muito dividida. O Edson chegou primeiro. Pois está tirando o terceiro lugar do próprio Santos. O Santos com essa derrota parcial está caindo para o terceiro lugar. Botafogo, que é o quarto, cai para quinto. Sai momentaneamente ali da zona de classificação. Mas o Botafogo joga amanhã, assim como jogam amanhã. Vasco, Palmeiras. E olha a saída rápida do São Paulo. Em que reposição de bola. Leandro lançou para o Borges. Edson chegou bem. Parou. Borges insistiu. Edson! Chegou. Partiu para cima ali do Hernanes e já perdeu a bola. Zé Luiz lança. Sobe Edson. Diogo vai brigar ali com o Dagoberto. Tranquiliza mais atrás. Pega a bola com o Carlinhos. Aí o Edson. O vice-versa complica demais para a visão do Bandeira ali. Mas ele por enquanto está no lucro. Não mais acertou do que errou. E este público. Não sei se está todo mundo aqui. Mas pelo menos o público oficial anunciado. É o maior. A Azul América também um. Diria você. Que fase do Goiás. Que fase do Goiás. Realmente perder ponto. Atravessa de novo a bola. Já Dilson. Dominou. O Dagoberto partiu. Era para ele o lançamento. Acabou errando o dano de presente ali para o Edson. Já tomou um cartão amarelo. Não pegou na bola ainda. Mas já tomou um cartão amarelo. Tira lá de trás o Hernanes. O Figueirense pega o Cruzeiro em Belo Horizonte. Outra pedreira. No domingo que vem. No dia 4. Que é o meio da outra semana. Ele recebe o Internacional. A chance para dar aquelas enfiadas de bola. Que ele deu contra o Fluminense principalmente. Agora era para o Luiz Henrique. Corte feito pelo Futebol. Tem o Domingão do Faustão. E logo no comecinho do Domingão. As novas videocassetadas. Daqui a pouco. Logo depois do futebol. Peter. Trabalha com o Edson. Recebe de volta. Em cima dele. Povoou mais o meio campo. E agora esse erro é um erro complicado. Tomou o Edson. O Wendel que errou. Volta para corrigir. Fernandes. Otacílio Neto. Chega mais uma vez no ataque. O Edson faz o cruzamento. Bola perigosa. Tentou travar o Neym. Já não se acertou. O Figueirense vem de novo. Boa recuperação. Edson. Sandro Goiano. Toma bem na cobertura ali. Edson. E o Felipe Santana recuperou a bola para o Figueirense. Itaqui. Boa bola do Itaqui. Carlos Eduardo. Obitou a saída. É habilidoso. Partiu para cima da marcação. Muito bem, Edson. A duela da sub-20 ali. E não conseguiu voltar. Com aberto o sistema defensivo do Figueirense. Quase que o Grêmio chega lá. Edson. Falta do Edson. Aí o gol do Borges que valeu, né? A gente mostrou que foi anulado ali pela arbitragem. Esse valeu o gol da virada. O São Paulo. 2 a 1 para cima do Juventude. De virada no Morumbi. São Paulo que está indo a 31 pontos. Agora acaba de fazer mais um. Em seis dias. 16 de junho. Havia sido a última derrota do Grêmio, né? Mano Menezes foi ao desespero quando tomou o gol. É, vai subindo algumas posições aí o time do Figueirense. Que estava na 14ª posição. Ganhei de 3 a 4 posições. Aconteceu, foi para o chão o Leandro Amaral. Agora essa curtinha o Leandro Amaral. Tentou levar vantagem do Nans. Buscou o drible. Vem de bola. Solta no Otacílio Neto. Abra o jogo na esquerda. Tem chance do cruzamento agora. O passe é bom na frente. Jean Carlos, ele bate para o gol. Para deixar alguém impedido. Que não tem o menor nexo. Porque era uma jogada de linha de fundo, né? Mas de qualquer forma, falhou o posicionamento da defesa do Figueirense. Se o Júlio Santos não faz, tem outro jogador do Vasco para fazer. Jean Carlos chegou na frente do goleiro. Tocou. Bola para... Jogou para fora. De novo o lance. Lançamento para ele. Condição legal. Olha o Figueirense. Quase chegou no gol. Wagner Diniz. Bonito. O lance levou. Carregou. Faz o cruzamento rasteiro. Edson primeiro. Mais uma vez com o Wagner Diniz. Sendo uma grande opção no ataque. Para umas 6 e 10. Complementando essa rodada. Leandro Amaral chegou. Desarme já aconteceu. Saindo para o jogo o Edson. Para ele. Toca de primeira para o Rubem Júnior. A jogada é boa. Pelo lado esquerdo. Vem o cruzamento da segunda trave. O desvio de cabeça escanteio que favorece o Vasco. Lucas. Sérgio Lopes. Celso viu o corte. Rebote do Wagner Diniz. Passei errado. Proteção ali do Edson. Para ganhar o... Olha a bola sobrando para o time do Corinthians. Melhor para a marcação do Figueirense. Para o Clodoaldo. Mas saindo do gol. O Wilson. Lançamento mais à frente para o Edson. Mas boa jogada o Edson. Clipe pegou para o time do Corinthians. Tentativa do lançamento. Tocada para o meio. Para o Corinthians. Abertura aqui. O Clodoaldo vai chegando lá dividido. Acaba perdendo. É uma vantagem o Edson. Bola sobrando. Olha. Olha o William. Tentativa do lançamento. Melhor para o Figueirense. Bola para o André Santos. Gols na vitória do Atlético por 6 a 3. Para o Figueirense lá em Florianópolis. Olha a bola. Sobrou. A chance. Edson bateu para fora. É o Brasileirão na vigésima rodada. 1 para o Atlético. 0 para o Figueirense. André Santos. Vai no fundo. Bom cruzamento. Tirou o Giancarlos. E aí o Chicão levanta a bola. Edson. Levou lá para a linha de fundo. Vai fazer o cruzamento. Ficou cercado. O Tassilho. E aí já se apresentou ali pela direita. Vai para cima da marcação. Encarou Edson. Tentou passar. Foi desarmado. Aí vem o 4. Após a derrota para o Vasco. Os torcedores ameaçaram invadir o campo. Foram lá. Para o Giancarlos. Não foi bom o passe do Rui. A bola vai sobrando. Tranquila. Tranquila. Uma defesa do Atlético. Mais um lançamento na frente. Para o Vanderdeen. Melhor para o Edson. Carlinhos. E aí? Vamos lá.